Caraca, você tá brava, vem lançar comigo! Bora, bora! Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Toma, toma! Mas é pra frente, pra frente, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Um, dois, três! Toma, toma! Você é papete, papete, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Você é papete, papete, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Guilhado, mano! Você é papete, papete, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Você é papete, papete, ombro e o cabeça dele Toma, toma! Um, dois, três! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Toma, toma! Obrigado.